Acho que nunca teve nenhum jogador de linha que foi pro gol no Flamengo, teve? Eu acho que não, cara. Teve, eu acho que uma vez, se não me engano, o Diego Souza. É? Eu acho, não lembro se foi contra o Flamengo ou se foi a favor do Flamengo, mas na dúvida não teve, tá? Mas conta que fui só eu. Mas foi legal, cara, eu fui muito feliz no Flamengo, foi uma das grandes passagens da minha carreira. Tu teve duas passagens no Flamengo, né? Eu tive 98, 99, quando eu voltei da Europa, eu voltei pro Santos, aí fui emprestado pro Flamengo, fomos campeões cariocas, fomos campeões da Mercosul, e aí eu volto pro Santos, o Flamengo fez uma proposta pra me comprar, o Santos pediu um caminhão de dinheiro, não deu certo. Aí eu volto pro Santos, do Santos eu pego o passe, assino com o Fluminense, e aí volto pro Flamengo. Ficou mais um ano, mas, cara, foi essa segunda passagem, meu ombro saiu do lugar na segunda partida. Eu tive um jogo contra o Atlético Paranaense, lembra do Cossito? Lembro. Nossa, esse aí vinha forte, hein? Pois é, era uma disputa no alto, e aí ele fez uma cama de gato, e eu ia cair todo errado, ia quebrar o braço, eu segurei o braço, e aí meu ombro saiu do lugar. E eu fiquei quase treinado. E eu era o goleiro do meu time, e modéstia à parte eu ia bem, cara. Pausa, vamos pro jogo, Flamengo e Gama, um a um, fazem as três substituições, o Clemer tá jogando adiantado, o cara sai na cara do gol, toca por cima do Clemer, ele mete a mão fora da área, expulso, um a menos, alguém tem que ir pro gol. Aí, o que que acontece? Vem um e, Caião, tem que ser você. Falei, beleza. Eu amorteci, deixei ela aqui cá, e peguei. Quando você faz a primeira, o Júlio César fala muito isso. Ele fala, cara, quanto mais o goleiro pegar, mais ele tá dentro do jogo. O problema é quando você não participa do jogo, quando teu time é muito superior, e vem uma bola, cê tá frio, cê tá desatento, e aí cê toma um gol que cê não tá acostumado a tomar. Então, esse primeiro chute foi muito bom, porque eu amorteci. Aí, saí do gol, fiz mais duas defesas, caí nos braços da galera, garantiu um a um, o jogo acabou empatado. E na sequência disso, cara, tipo, a gente volta pro Rio de Janeiro, a torcida vai me receber no treino, lá na Gávea, pô, o que cê fez por nós. E pra mim era normal, era... Como eu era o goleiro do rachão, era meio que combinado que caso surgisse a necessidade, eu iria pro gol. Nunca foi falado em palestra, mas todo mundo sabia que eu era o melhor goleiro ali da linha. E aí é São Paulo e Flamengo no Maraca. E o Carlinhos me deixa no banco. E eu era o xodó da galera, né? A torcida, o jogo tava 0x0, a gente tava perdendo, a torcida começava, o Maracanã inteiro pedi meu nome. E aí, sei lá, 20 do segundo tempo, a gente tomando uma amassada do São Paulo, 0x0. Bola na trave, a gente não passava do meio de campo. Tem uma falta pro Flamengo e o Carlinhos me chama pra entrar em campo. Lembra do Beto? O Beto Cachaça, que jogou comigo no Nápoles. Um beijo, cara, gente boa demais, meu amigo até hoje. E aí ele vai bater a falta, eu falei, Betão, segura que eu tô entrando. Espera eu ir pra área. Pô, o São Paulo foi o time que me revelou, que eu tenho um carinho todo especial. O juiz autoriza a substituição, o Beto retarda um pouquinho a cobrança, eu vou pra área, no primeiro toque eu faço gol de cabeça, é 1x0 pro Flamengo, gol meu, no jogo seguinte do meu dia de goleiro, que eu garanti um empate, cara, acho que foi a semana da minha vida. Foi tipo, deu tudo certo. Maneiro demais. E aí a torcida do Flamengo reconheceu, isso foi muito legal. É, e o Flamengo é foda, que o Flamengo tem uma sequência dessa assim, e é campeão do mundo. Isso, claro que é. E perdeu do jogo seguido também já era, né? Escofia o mundo. Mas é time de massa e é assim mesmo. Pois é. Pois é, pois é. Mas é, deve ser uma... É que assim, o Flamengo é uma das poucas coisas que me move a ponto de... Pô, eu não vou ao Rio de Janeiro há muitos anos, mas, pô, o Flamengo me chamou pra fazer uma parada lá e eu vou, entendeu? Marga tudo, né? Porque o Flamengo é um bagulho que mexe pra caralho mesmo. Então, pô, trocar ideia contigo pra mim é uma honra. Porque você entrou pra porra da história do Flamengo, cara, querendo ou não. Eu sempre fui muito respeitador em relação às hierarquias, em relação às decisões do treinador. Quando eu não concordava, eu me posicionava, mas me posicionava de uma maneira tranquila e tal. E o Romário queria que eu entrasse com os dois pés na porta. Pô, você joga mais que os caras, por que você fica no banco e tal? Então, assim, até aquele momento que o Denis saía correndo e apontava pra mim. O Denis é o massagista do Flamengo. E aí eu saía correndo porque já era uma explosão na arquibancada, tipo, como se fosse um gol mesmo. A torcida começava, cai, ô. Esses momentos do Maracanã são momentos inesquecíveis pra mim. As conquistas e essa entrada em campo, pelo retorno que eu tinha da arquibancada, era muito legal. Então, é uma coisa que eu vou guardar pra sempre. Mas também brigar nunca foi muito do teu perfil, né? Nunca, não. Esse lance de questionar lá o treinador e tal. Mas tem uma diferença. Eu acho que, assim, você sempre tem que se posicionar. E aí a forma como você se posiciona é que eu acho que faz toda a diferença. Tem o cara que apela, que vai pra imprensa, que dá declarações polêmicas e que você... Que torna público esse tipo de conversa mesmo. E tem aquele cara que sempre foi mais a minha linha. Quando eu não concordava, eu falava, professor, posso conversar com você? Queria entender o que eu tô fazendo de errado, por que eu não sou titular. E aí isso não vazava pra mim. Exato. O torcedor não ficava sabendo, mas eu me posicionava internamente. É lógico que eu não tava satisfeito em ficar no banco. Por mais legal que fosse, a torcida pedir meu nome, a comemoração na hora que o técnico me chamava pra entrar em campo. E eu usava isso como estímulo, como incentivo, porque aí eu corria mais que os outros. Eu falava, cara, eu tenho 20 minutos pra mudar esse jogo. Ou você empata o jogo ou ganha o jogo, mas você tem que fazer a diferença. Até pra você reivindicar pro próximo jogo um lugar no time titular. Então eu sempre me posicionei. Às vezes, esse posicionamento, saí algumas farpas, faz parte, eu tive as minhas discussões com alguns treinadores, e a maioria das vezes vocês não ficavam sabendo. Entendi, entendi. Aqui, assim, esse negócio de essas discussões de treinador e tal, hoje, realmente, todo mundo, os clubes procuram blindar isso, porque vai pra imprensa e o trófico é gigante. Um negócio que às vezes não é nada, às vezes é coisa de jogo, várias vezes. Ah, um jogador brigou com outro ali em campo do mesmo time, né? E passa, sabe? Não precisa querer esse negócio. Mas você sempre foi um cara muito educado, muito calmo. O Arnaldo, quando veio aqui, ele contou a história do Amaral, que o Amaral tava falando pra ele que, cara, eu tô tomando muito cartão, como é que faz? Não, fala namorado com o juiz, se apresenta, vai. E você acha que esse jeito de você ser, você não é uma confusão com ninguém, basicamente, né? Tipo, isso realmente funcionava em questão de, no campo, na arbitragem, tipo, dos juízes serem mais... O Caio Boa Praça tinha ali uma... Isso dava vantagem, era positivo sempre? Eu acho que era. Mas não era pensado, tá? Era natural, era espontâneo. Eu sempre falo isso. O Caio jogador, o Caio comentarista e o Caio fora das câmeras é a mesma pessoa. Eu sou absolutamente transparente. Eu não faço tipo por ser comentarista ou na época em que eu era jogador. Cara, eu sempre tratei o esporte como inclusão, educação e lazer. Durante os meus mais de dez anos de carreira, eu fui expulso duas vezes às duas injustas. Injustas mesmo. De sacanagem. Porque às vezes o juiz erra, às vezes o juiz quer fazer uma média com o time que tá numa situação mais difícil, pior, tal. Ou ele te usa pra controlar o jogo, que eu sempre fui contra e eu bato demais nessa tecla nos meus comentários. A gente evita falar de arbitragem porque tem o central do apito, né? Hoje o Arnaldo não tá mais com a gente. Beijo, Arnaldo! Parabéns pela entrevista aqui, que foi legal também. Mas assim, hoje tem o Sálvio, tem o Sandro e tem o PC. Cara, eu falo pra eles. Tem algumas coisas que me irritam demais. Por exemplo, o cara... Eu vou dar um drible em cima do zagueiro. Aí eu driblo, a bola sai pela linha de fundo e eu peço o pênalti. Ou você marca pênalti ou você marca tiro de meta. O que o juiz marca? Escanteio. Não foi escanteio. Ou você dá o pênalti ou você dá o tiro de meta. Eles usam a muleta, tipo, ah, é um lance difícil. Já que eu não acho que foi pênalti, eu dou o escanteio pra compensar. Não, tá errado. Outra coisa. Ah, uma falta, duas... Você faz duas faltas, você faz quatro faltas. Aí o outro vai e faz a primeira falta. Ele fala, ah, reincidência, você toma amarelo. Não, foi minha primeira. Dá nos caras que fizeram quatro faltas. Se a minha falta foi grave, beleza. Ah, mas tem que controlar o jogo. Não, não, tem que apitar o que é certo. Se o cara entrou mais duro, falta amarelo. Se eu fiz a minha primeira falta normal de jogo, por que eu vou pagar por um erro que os outros cometeram? É, o que é muito comum na arbitragem também é, tipo, dar o amarelo aqui e o juiz ficar procurando o amarelo por outro time de alguma maneira por causa disso. Pra compensar, exatamente. É meio louco, né? Mas eu sempre fui muito disciplinado. Sempre fui um cara que tive uma boa relação com a arbitragem. Às vezes que tu foi expulso injustamente, tu lembra? Foi por causa disso? Foi. Cara, duas vezes na carreira inteira você expulsa, tem noção disso? E suspensão por cartão amarelo deve ter acontecido, mas eu não lembro mesmo, cara. Putz, a primeira foi com a camisa do Santos, Santos e Racing na Argentina. Na nossa chave, era uma chave difícil. Não lembro se era a Libertadores, acho que não era a Libertadores, acho que era a Sul-Americana. E éramos nós, River e Racing, classificamos nós e River. E o Racing tava naquela crise e tal. Primeiro tempo, 0x0, o volante passa por mim, tipo, na linha do meio de campo. Não era um contra-ataque, não era lance perigoso, não era nada. Só que na hora que ele adianta a bola, eu acelero o passo. Na hora que ele chega antes de mim, eu ponho o pé pra ele cair. Pus o pé mesmo. Mas sabe aquele, tipo, pra tropeçar e cair? Só pra matar a jogada? Nada. Hoje, nem amarelo tomaria. Cara, o juiz, eu não tinha nada. Tipo, eu tinha 35 do primeiro tempo, ele foi lá e me expulsou. Nossa. Esse eu fiquei bravo. Mas você não tinha nem amarelo? Nada, 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 nada. Acho que bobear foi a minha primeira falta no jogo. Jogo super tranquilo. Claramente porque o Santos era mais forte, porque o Racing tava em crise, e ele quis dar uma compensada pro Racing ganhar o jogo. E acabou ganhando. Cara, eu saí. Eu lembro até hoje ver a Rádio Bandeirantes. Mas, nossa, o que eu xinguei esse juiz, cara? Tipo, o Bananão, né? Não falando palavrões. Mas eu falei, putz, depois que eu terminei a entrevista, eu falei, hum, acho que eu vou tomar a suspensão aqui. Que eu falei, é uma piada, esse cara é um brincalhão. Como é que o cara me dá um vermelho? Eu não fiz nada, eu pus o pé pra ele tropeçar. É ridículo, é um absurdo. Fomos roubados. Falei, hum, mas não deu nada. Que bom. É, e a segunda foi com a camisa do Flamengo, em Madureira, Flamengo e Madureira, uma outra baita sacanagem. Tinha um zagueiro, cara, era um negão de dois metros de altura, que ele tinha o dobro do meu peso e da minha altura. Eu tô protegendo. É uma bola no alto, eu domino no peito, e ele monta em cima de mim. E aí, sabe quando você vai abaixando e o cara fica parado nas tuas costas? Tipo, falta, claro, o juiz marcou a foto e o cara não saía das minhas costas. Eu não cheguei a cair, mas o cara tava pendurado e jogou todo o corpo em cima de mim. O que que eu fiz? Vai, pra vocês que tão em casa e que não tão vendo através das câmeras, eu só girei o meu corpo pra tirar ele, tipo, como se fosse um judô, um golpe de judô, assim, vai. Eu cheguei e fiz assim, tipo, sai de cima de mim. E ele caiu. Cara, não deu confusão, não deu nada. O juiz veio e deu o amarelo pra ele, porque percebeu que além da falta, ele ficou com o corpo, ele ficou em cima de mim mais tempo do que o normal. Só que o cara já tinha um amarelo. Então ele dá o segundo amarelo e na hora que ele percebe, ele é obrigado a expulsar o cara. Nós távamos ganhando o jogo. Acho que o Flamengo, inclusive, acabou ganhando esse jogo. Eu e o Romário na frente. E aí, cara, o time inteiro do Madureira vai pra cima do árbitro, cobrando que me desse o cartão também. Mas eu não briguei, eu não revidei, eu não fiz nada, eu só tirei o cara de cima de mim. Eu não tinha amarelo, eu não tinha nada. Aí o juiz, pra compensar, pra fazer a tal média, ele me dá o vermelho. Eu falo, vermelho? Nem pro cara que fez a falta e ficou nas minhas costas, você deu vermelho, você deu o amarelo. E por ser o segundo amarelo, você expulsou ele. Pra mim, você vai dar vermelho, que eu não fiz nada. Eu sofri a falta. Então foram as duas grandes injustiças da minha carreira. Nesse dia, tu saiu o puto, xingou também? Xinguei. Fala bravo. Mas você sabe que dentro do campo, sério, agora eu, às vezes saia um palavrão. É? Só dentro de campo. Que nem eu falo pro meu filho, falo, filho, o estádio é sagrado. Quando você entrar aqui e quiser xingar, pode xingar. Saiu do estádio, não. Aí é só, no máximo, o bananão. É que eu acho que não é só talento. Pra você virar jogador, tem que fazer muito sacrifício. Não sei o quanto ele tá disposto, e é muito novo ainda, 10 anos, não sei o quanto ele tá disposto a fazer sacrifícios pra virar jogador profissional. Que sacrifício que tu tá dizendo aí? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi pra você? Eu, pra mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi, foi ser jogador de futebol. Nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30, quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abri o amador, que é o que te leva ao profissional. Então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, eu tô... É. E assim, não é só... Com muita vontade. É, e aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então chegou uma hora que o São Paulo pediu pra eu parar com o salão, pediu pra eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você... Você... Começa a focar. Direita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura pra poder terminar pelo menos o segundo grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir pra tua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só pra dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15, 15 anos, 14 anos, 15, cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana pra você poder chegar na menina, tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir pra essa festa, porque eu tava no interior de Minas, dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, pra disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa. Agora, é tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria, gostaria de poder namorar. Pô, eu fui casar depois que eu parei de jogar. Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus dois filhos. O João tá com 10, a baixinha tá com 6. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho, hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho tá lá sempre me prestigiando. É diferente. Uma pergunta que muita gente me faz. Pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba. Você seria treinador? Hoje, ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não tô disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista, e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele pra dormir na casa dos amiguinhos, ou trazer os amiguinhos pra dormir em casa. Mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vai, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo, é ir pra Recife, depois ir pra Floripa, depois ir pro Rio, depois ir pra Minas, depois ir pra Santa Catarina. E aí, o que eu faço? Eu abro mão da minha família, porque eu vou tirar eles de colégio, ou transformo toda a rotina deles, eles têm o colégio deles, os amigos deles, a rotinazinha deles, porque eles vão acompanhar o papai num novo modelo de carreira. Então, cara, são decisões que você tem que pôr na balança e seguir por um caminho. O caminho que eu sempre segui foi através do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser, ou não pensar em uma carreira como treinador. É, eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então, não tem muito... Eu entendo até esse lance de não... Ah, tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante. Exato. Mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é. É. Você trabalha pra proporcionar o melhor pra eles. Então, eu tenho os meus sonhos profissionais? Claro que eu tenho. Quero alcançar algumas coisas dentro da TV? Óbvio que eu quero. Mas eu não abro mão desse contato familiar, assim. Se eu puder estar com eles perto, se eu puder viajar com eles, se eu puder proporcionar um pouquinho mais de conforto pra eles, é a razão do meu viver. Tá certo. Por que você pretende, tipo, sei lá, Copa no que vem? Você leva eles? Cara, tomei essa dura do João ontem, sabia? É. Ele não sabe... É. Porque a Copa... Não, imagina. Não, é sério. Eu também. Porque a minha esposa é aquele nível de entendimento futebolístico que quando a gente namorava, um dia a gente foi jantar com um casal de amigos. A gente tava pra casar, né? Eu já tenho 12 anos, 13 anos de casado. E aí nós namorávamos na época e tal. E aí, pô, um casal, papo ótimo. Chega no fim do jantar, o cara vira... Eram amigos dela. E fala, pô, você se incomoda de falar de futebol? Sou muito São Paulino e tal. Falei, cara, é um prazer. E a gente começa a falar de futebol. Ela vira pra amiga, né? Esposa do cara. E fala assim... Não, a esposa vira pra ela e fala assim... Eu não entendo nada de futebol. A única coisa que eu sei é que são 12 de cada lado. A minha esposa, pra dar uma de descolada, vira e fala... Contando com o goleiro, né? Esse é o nível de entendimento dela, entendeu? Só que na hora que tem uma Copa do Mundo, ela fala... Amor, eu vou. Eu falo, você não sabe nem... Um dia ela assistindo o jogo do meu filho no clube, ela vira e fala... Por que que o goleiro tem uma camisa diferente dos outros? Só ele tem uma camisa diferente. Não é justo. Eu falei... Porque ele é o goleiro. Exatamente por isso que ele tem uma camisa diferente. Pra você saber que ele é o único que pode pegar a bola com a mão. Ele tinha que ter a mesma camisa. Eu falei... Amor, vai lá na lanchonete pegar um pão de queijo. Vai, meu. Não dá pra falar de futebol com ela. E aí... Ontem o meu filho descobriu que a Copa acontecerá em dezembro. E aí ele para na sala e fala assim... Pai... Você sabia que a Copa é em dezembro? Eu falei... Claro que eu sei, filho. Você vai ter que me levar. Já acabou o meu colégio. Eu falei... Ah, eu vou ter que te levar. Não, pai. Eu vou. Eu vou com você. No Qatar eu vou. Porque na cabecinha dele, quando é no meio do ano, ele tem aula. Ele não pode ir. Agora, se é em dezembro, já acabaram as aulas. Ele tá me cobrando agora o que ele quer ir comigo. Maneiro, maneiro. E tu pretende levar? Pretendo, cara. Eu... Eu... Obrigado.